Quando a gente veio aqui, galera Voar de parapente Porra, acho que não dá pra não passar aqui não Tô com o carro pequeno, velho Massa, né? Tá já se fazer ali Vê que basta Voo duplo Fazendinha Quem subiu agora foi o Márcio A galera se prepara ali, ó Muito bom, velho Eu não conheço ele Vou deixar o Márcio voltar Nem vi pra que lado ele foi Vamos ver se eu vou fazer Olha ali, ó, Márcio Vamos ver se eu faço um Um voozinho hoje Não eu pilotando, mas chama Thunder A asa do parapente Do paramotor é bem menor, velho O parapente é grande pra caramba Pelo menos a minha é grande Ó o Márcio lá, ó Daqui a pouco a gente volta Voltamos Apareceu mais É porque a distância tá muito grande Não vai dar pra vocês verem Mas tem o Márcio, acho que é ali Não sei se é esse aqui o Márcio Ou é aquele lá Porque eu não me lembro do paramotor dele Agora tem um, dois, três, quatro, cinco Que eu estou vendo, né? Cinco no ar Muito massa, velho Não, aquele não é um ass não Aquele é um É ele Não sei, velho Daqui a distância O cara vai subir aí agora Vamos acompanhar esse aqui Ele quase deita, ó Aí acelera É, eu acho que é o máximo Bom demais, velho Vai acoplar agora a vela ao motor Não é o paramotor Propriamente dito Chego lá Eu chego lá Esse motor dele é bom Porque a embreagem fica paradinha Olha, ele fica paradinha Ele acelerou Agora ela funciona E esse motor é dois tempos O que é isso? O cara tá voando com Aqui, cara É um controle remoto É um controle remoto O cara tá voando ali Vai, 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 vai É muito massa, velho É muito massa, velho O cara voando com esse negócio aí Não dá certo não, pô Que doido, velho Olha aí a galera toda Vamos lá contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis E agora sete Muito massa, velho É, meu irmão A gente tem que saber escolher algumas coisas da vida, bicho Pra tentar viver elas E... Essa é uma das minhas escolhas, velho Poxa ali, mas é caro pra comprar Cara, ó O parapente desse aí Mais ou menos assim Um bom Você não vai ter problema Novo Custa entre Seis A dez mil Tá Seis a dez mil Mas você compra usado Por aí Quatro mil Três mil e quinhentos Entendeu Mas não sei se seria o Aconselhável Pô, tem muito, velho Vamos contar Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove Dez Dez, cara Que massa, velho Então E outra, cara Aqui a gente trabalha Se esforça E vai E vamos lá, pô A minha vela Eu comprei ela por Trezentos dólares Usada Mas o professor Jorge E o Salvador Falou pra mim Que Que Dá até pra voar Tranquilo, velho A vela tá novinha Entendeu Mas é para pente Não é para motor Para motor É o mais caro Entendeu Um para pente bom Você compra quatro mil Aí Zero Quatro mil dólares Tô falando em dólar Né Então, Estados Unidos Massa Quando algum tiver aqui embaixo Que eu for conversar com ele Quando o Márcio tiver aqui embaixo A gente conversa Beleza, galera Daqui a pouco a gente volta Acho que é o Márcio E ele vai descer Vamos ver se ele está descendo Não sei se é o Márcio Aí Tá risando É o Márcio Já, cara? Como é que houve? Já? Já? Bom demais, né Márcio? Bom demais E aí? Bom, Lê? Dá um alô aí pro canal, velho Fala, galera Beleza? Esse é o Márcio Entra lá no canal dele Márcio Do O D-U-O Entra lá Vocês vão ver vídeo massa dele aí Bastante vídeo de voo Caramba, Márcio Eu testei uma fonia aqui agora Cara, não tá funcionando Tá me atrapalhando pra caramba Ah, tu tá usando Eu não deu tempo ontem De passar o carro Ah tá, de fazer o Serap, né? Aí eu tentei fazer uma grande arrinha Mas porra, tá me atrapalhando Isso aqui, cara Mas tu tá com rádio aí? Tô, mas não tá funcionando Eu vou tirar fora E nivelar de novo Tá atrapalhando, cara Quer ajuda? Quer que... Deixa eu desligar aqui, galera Deixa eu ajudar ele a nivelar a vela de novo aí, tá? Que é porque a gente volta Voltei Aí com o Márcio Conversando com ele Galera descendo aí, ó Um monte descendo já Muito Márcio, velho Perfeito Aí, tá vendo? Vamos ver se eu vou com esse cara que tá descendo aí Eles não tentaram Desceu não Vai voar mais não? Vai voar mais não? Vou só, vou tirar Ah Ah, subiu de volta, velho Sacanagem Olha como é que enrola Aqui é bom que não junta areia, velho Aí, tá descendo, velho Tá descendo ali, ó O cara é bom, hein, velho Vai? Voou, velho Fala com ele Muito doido O cara desceu lá Todo mundo descendo agora Vamos lá que eu vou ver Se eu vou conseguir voar aí com ele Beleza? A gente voa Já já voa Alright Tchau. 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 Tchau.